Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um editorial do nosso canal. Prazer começar o dia aqui com vocês, falando um pouco mais sobre tudo que está acontecendo nesse mundo político. Talvez um dos assuntos mais discutidos é a questão do Bolsonaro concorrer às eleições em 2026. Afinal, o Bolsonaro vai concorrer ou não vai concorrer? Essa semana saiu a publicação no domingo de que o Alexandre de Moraes tinha rejeitado o recurso de Bolsonaro contra sua inelegibilidade. E aí muita gente pensou, será que ao fim de tudo Bolsonaro não concorre mais? Uma vez que até agora Bolsonaro não elegeu sucessor não. Bolsonaro ainda está no par e ele ainda diz que vai ser o candidato. Todo mundo está falando em Tarcísio, eu mesmo estou falando muito do Tarcísio pra vocês. Mas o Bolsonaro não bateu o martelo não. Ainda é o Bolsonaro o candidato da direita. Mesmo estando inelegível. Está usando a mesma estratégia que o Lula usou lá atrás antes de ficar confirmado que ele não poderia concorrer. E depois ele indicou o Haddad. Até pra evitar ataques indiretos ao seu possível sucessor. Que todo mundo já imagina ser o Tarcísio. Mas por que eu estou falando disso aqui com vocês? Acabou as chances? Vamos observar o seguinte. Teve uma matéria, inclusive, da Gazeta do Povo que tratou disso. Oposição aguarda troca no comando da Câmara para emplacar o PL da Anistia. Então essa é uma hipótese. Tem outras hipóteses? Tem também. Hipótese jurídica ainda. Vamos entender um pouco mais? Vamos, sabe, discorrer um pouco mais sobre esse assunto? Bora lá? Primeiro, jurídico. Vamos falar do ponto de vista jurídico. Os recursos que Bolsonaro ainda tem para estar impetrando dentro do TSE não me encerraram. Eu tenho uma noção de qual vai ser a estratégia do judiciário, da defesa do Bolsonaro no judiciário. Ou seja, ainda nos tribunais. Eles vão continuar impetrando recursos, embargos de declaração, continuar enfrentando ali com recursos para ganhar tempo. Ganhando tempo, eles apostam que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, vai sair do TSE. E se eles conseguirem segurar isso até 2026, virá uma nova composição, que é o Cássio Nunes. Então, a defesa do Bolsonaro está fazendo seu trabalho. Olha, vamos segurar para não deixar trânsito em julgado, ou seja, para acabar o assunto de vez. Vamos enrolando. Vai que se o Cássio Nunes entra, ele está do nosso lado e a gente consegue emplacar o Bolsonaro elegível. E aí, meu amigo, é patrolar para cima do Lula com o Bolsonaro. Então, é uma chance e a defesa ainda está segurando, sabe? Está arrastando essa situação. Vai segurar para não deixar dar trânsito em julgado e torcer para que a hora que mudar a composição entre o Cássio Nunes como presidente e muda a composição do TSE, pode ser que o Bolsonaro volta a ser elegível. É uma chance pequena. Vamos ser sinceros que é uma chance pequena. Mas é uma possibilidade. Pequena, mas existe. Já agora, a outra hipótese, essa é a hipótese aqui da matéria da Gazeta do Povo. Oposição. A guarda troca no comando da Câmara para emplacar PL da Anistia. Vamos lá. O senador Morão, ele deu entrada no PL da Anistia. O PL da Anistia é muito importante. Por quê? Por que ele não visa socorrer Bolsonaro? Ele visa socorrer os presos do 8 de janeiro. Na visão minha e de muitos juristas, houve um verdadeiro tribunal de exceção em relação ao 8 de janeiro. Os crimes não poderiam ser imputados daquela forma, ou seja, houve uma interpretação equivocada sobre os crimes. Crimes aconteceram. O 8 de janeiro teve crime. Não vamos florear coisas aqui. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não houve crimes ali. Só que tinha que ter a individualização da pena. Não pode um cara que entrou para se esconder ser condenado por golpe de Estado, porque estava tendo bomba, ele entrou para se esconder, sem quebrar nada, sem haver, sem que existiu uma tentativa de golpe de Estado. Isso não faz sentido. O STF não pode de forma alguma ser o órgão competente. Ele não tem competência para isso. Tinha que ser na primeira instância. O Marco Aurélio de Mello já falou isso. Vários juristas já partiram nesse entendimento. Então, é uma ação totalmente ilegal. E também, o Alexandre de Moraes deveria ser impedido. O Alexandre de Moraes não podia julgar um caso como esse, porque ele é inimigo declarado do Bolsonaro e do bolsonarismo. Além de ter ações aí em que ele figura como vítima. Ele mesmo falou que ele é vítima. E aí já é caso de impedimento, não é nem caso de suspeição, tá? É impedimento mesmo. Ele é impedido de julgar esses casos. Sem que também não foi observado nenhum princípio do juiz natural. Eles não sortearam e o Alexandre de Moraes foi escolhido. Eles mesmos tiveram uma reunião e falaram que vai ser o Moraes porque ele é linha dura contra os bolsonaristas. Então, o processo todo ele é viciado. O processo todo ele é ilegal. Simples assim. Mas, visando corrigir essa falha, uma vez que o judiciário já demonstrou que não vai corrigir, o Mourão entrou com essa ação, com esse processo, que é o processo de anistia. Que tá parado. O Arthur Lira sentou em cima dele e não faz ele andar. E já demonstrou-se até que há a possibilidade de que os deputados, se colocar pra votação, votam dando anistia. E aí, o que que tá acontecendo aqui? Hoje, um dos cargos mais importantes do Congresso é o presidente da Câmara dos Deputados. Ouso dizer que talvez até mais importante que é o do Congresso Nacional. Tem mais parlamentares e ele trava as pautas iniciais do governo. Medida para o Zória e várias outras, o presidente da casa é que trava. E o Lira quer emplacar um presidente da casa. E ele precisa do apoio da oposição e também do centrão. Da base do governo também. Se ele tiver a base do governo e o centrão, ele ganha. Mas o Lira tá negociando pra ter uma aprovação unânime no nome que ele indicar. A oposição, que é o pessoal do Bolsonaro, eles querem sentar com o Lira e falar o seguinte, olha, eu te apoio, mas eu tenho uma condição. Você vai colocar em votação o PL da anistia. Assim, os presos do 8 de janeiro serão libertados e Bolsonaro também fica elegível. Jogada inteligente, não é? Estratégia boa. Concorda? Em partes. Calma que o negócio não é bem assim. Vamos lembrar que para além da aprovação de um projeto de anistia, eu tenho dois caminhos a seguir. Então vai lá, eu vou, dou a aprovação, apoio o candidato do Lira, todo mundo põe em votação, vota a lei da anistia e fica tudo bonito. Agora tá todo mundo solto, né? Não. Tem dois pontos ainda que a gente tem que pensar. Um dos pontos é, para uma lei virar lei, falta alguém sancionar ou vetar. Lula. Pois é. O Lula vai ter que sancionar a lei da anistia, colocando o Bolsonaro de volta ao páreo contra ele e reconhecendo, ele, o Lula, reconhecendo que tudo que eles disseram sobre o 8 de janeiro era mentira e por isso ele anistia os presos do 8 de janeiro. Não vai rolar. Não vai acontecer. O Lula vai vetar. Se o Lula vetar, precisam derrubar o veto do Lula. E aí tem que ter o acordo já para derrubar o veto do Lula. Certo? Certo. Dá para fazer esse acordo? Dá. Vem, o Lula veta, volta para o Congresso, o Congresso derruba o veto. Mas aí tem um outro empecilho. STF. Pois é. Essa ação pode ir para o STF e é lógico, o PSOL, PT ou algum outro aí vai entrar com ação de inconstitucionalidade sobre este caso. E a chance do STF anular tudo isso e manter ainda o Bolsonaro inelegível é grande. Então, o resumo da ópera, e vocês sabem que eu não estou aqui para fazer oba-oba, né? Tem muito canal aí fazendo oba-oba, sabe? Ah, nem vou comentar o tipo de atrocidade, de loucura que a gente vê aí. Canais, inclusive, de bolsonaristas falando aí que Lula já era, já passou dessa para melhor. Ah, vídeo de que Lula bloqueou tal coisa, fez tal coisa. Não, aqui eu vou direto ao ponto. Ou então falar, não, o Bolsonaro agora vai voltar inelegível, vai detonar tudo. Não. O meu papel é falar o que acontece no direito, tá? E o que acontece na política. Resumindo a ópera toda, é uma boa articulação do Congresso e vai depender da pressão. Porque, se eu for falar do ponto de vista seco, eu vou falar de todo jeito, a última palavra vai ser do STF, tá? Tanto seja com as ações da defesa do Bolsonaro, tanto isso, né? Que vai segurar, segurar e torcer para o Cássio Nunes entrar e resolver o problema. Ou, também, nas ações políticas. Vai fazer toda essa briga, 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 briga e depois ainda vai para a mão do STF numa ação direta de constitucionalidade. Mas, os políticos são experientes, eles sabem disso que eu estou falando. E, mesmo assim, eles vão optar por apoiar o cara do Lira, mesmo sabendo que vai tudo para a mão do STF depois? Sim. Ainda tem uma cereja do bolo. Eles apostam na polarização. O que é polarização? Eles apostam que o Lula vai começar a derreter cada vez mais até 2025, que é onde muda o presidente, né? Até 2025, o Lula vai derreter muito, porque não tem projeto econômico, nem nada disso. E o Lula derretendo, o STF meio que vai junto. Então, vai haver uma polarização entre o Congresso e o STF. E para o STF bater de frente contra o Congresso e derrubar uma lei tão importante quanto a anistia, o STF tinha que contra a briga e correr o risco de sofrer sanções, como os mandatos fixos do STF, o poder da decisão monocrática. Ou seja, se o STF derrubar a decisão do Congresso, o Congresso vai retalhar o STF depois com alguma lei, com alguma norma. E o STF não quer comprar essa briga a favor do Lula se o Lula já tiver totalmente minado aí com ações econômicas erradas. Então, resumindo, há uma chance bem remota, igual o salário do brasileiro. Desse tamanho, lembra, professor Raimundo? E o salário, ó, então, no Brasil é, e a chance, ó, mas existe, tá? Existe. Então, a estratégia que está acontecendo aqui é interessante, não é uma estratégia ruim, não, tá? Eu acho que a oposição vai fazer bem em negociar com o Arthur Lira aqui, em troca de apoio, porque o Lira vai conseguir emplacar o seu sucessor. Então, a oposição está fazendo uma troca relevante. Vamos lá. Continuando com notícia, tá? Eu sei que eu enrolei muito nessa primeira, mas é que eu precisava explicar para vocês. Deu para entender? Essa primeira notícia, olha, é o seguinte, a defesa está tentando segurar para o Cássio Nunes entrar, e aí, tem a chance do TSE deixar o Bolsonaro elegível de novo. Bom, segundo, a oposição, né, os bolsonaristas no Congresso querem articular com o Lira para que o Lira aprove a lei da anistia e eles apostam que o STF vai estar enfraquecido e não vai derrubar a lei da anistia. É isso que eu quis explicar para vocês, tá? Segunda matéria que eu quero falar, normalidade da República, né? Uma certa vez eu ouvi quando os irmãos Batiste fizeram uma festa do pai dele, teve político de tudo quanto é lado que foi na festa dos pais dos Joesley, da JBS, dos irmãos Batiste. E aí, falaram que ia faltar jatinho e que a República voltou ao normal, né? Pois bem, já tem STF anulando tudo quanto é pena aí da Lava Jato, o Odebrecht já voltando aí à ativa, o Zé de Seu voltando à ativa. O que faltava era o Lula voltar a fazer reunião com a JBS. Tem o Rio Grande do Sul para reconstruir, lógico que eles vão precisar de uma empresa aí, né, para estar fazendo isso. E adivinha? Já não falta mais nada. Joesley Batista, da JBS, participa de reunião com Lula no Palácio do Planalto. Gente, o governo petista voltou todo, tá? Essa matéria do Metrópolis, encontro com produtores de proteína animal, foi feita para discutir doações para o Rio Grande do Sul. Abre aspas. Eu, sinceramente, saio daqui como ouvido, afirmou o presidente sobre a participação dos empresários. Então, assim, você viu os escândalos da JBS, as polêmicas, e todo mundo imaginava, não, o Lula não vai ter a disfarçatez de trazer de volta aquelas figuras que estiveram no noticiário. Cara, o Lula era a figura principal dos noticiários. Então, sim, quem imaginou que o Lula não ia trazer de volta todos que faziam parte do esquema do Lula, tá errado, tá tudo aí de volta. JBS, Odebrecht, e tudo mais que pudesse ser aí tá de volta, tá? Pessoal, outra notícia que eu quero tratar de vocês, tá? Tá acontecendo algo insano, né? Que é muita gente que ridicularizou o Bolsonaro, o bolsonarismo, o Olavo de Carvalho, pensando em entender, olha, eu acho que com o Lula 3, tá dando pra perceber que os bolsonaristas não eram tão loucos assim, não, que eles tinham razão, você duvida? Olha só, o Estadão, Olavo de Carvalho, tinha razão, diz Francisco Bosco, globalista, tá, pessoal, a galerinha da Globo, sobre a esquerda nas universidades, universidades, pois é, os intelectuais da esquerda, os intelectuais da Globo, já estão começando a entender que o Olavo de Carvalho tinha razão e que a esquerda tá ultrapassada, a esquerda é retrógrada e já tomou conta das universidades como um todo. Olha só o que que essa matéria da Folha de São Paulo fala, as boas razões dizem respeito ao fato de que durante as últimas décadas, a universidade brasileira concentrou excessivamente uma perspectiva ideológica e política de esquerda. Eu estudo, por exemplo, um autor de direita que fez verificação nos bancos do CNPq e mostrou que alguns dos autores conservadores mais importantes do mundo praticamente não são mencionados nas teses de ciências humanas do Brasil. A pessoa que talvez primeiro tenha falado sobre isso e nem sempre da melhor maneira foi Olavo de Carvalho. Embora me custe dizer essa frase, eu digo frequentemente sem problema algum. Olavo tinha razão. Nesse ponto. Então, a palavra intelectual hoje é vista sob suspeita de elitismo e concentração ideológica. Este é o lado correto. O lado incorreto é que normalmente os grupos políticos intelectofóbicos não trabalham com argumentos e usam fake news. Então, a alternativa à elitização do debate intelectual não pode ser a ignorância e a má fé. A alternativa tem que ser a pluralidade ideológica. Falou, 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 mas talvez não deu para muita gente entender e eu vou tentar explicar isso aqui para vocês. O negócio é o seguinte, as universidades tomaram conta e tornaram redutos de esquerda. E grandes autores de direita, autores intelectuais, inclusive grandes autores liberais não têm espaço dentro das faculdades. Então, hoje, a gente não forma seres pensantes nas universidades. A gente forma militantes. Lembra aquilo que eu falo para vocês quando eu leio obras de esquerda, quando eu assisto vídeos de esquerda, vejo matérias de esquerda e eu digo para vocês, olha, o homem de um livro só, ele não é um intelectual, ele é um doutrinado. E hoje as universidades são exatamente isso. O Olavo de Carvalho falou, ele tinha razão e agora a gente que está nas universidades vendo a esquerda derretendo, está começando a falar, eles tinham razão. A gente tem que ver o que a direita está falando porque a população já não quer mais ouvir a esquerda. Daqui a pouco você vai ver o Lula falando Deus, Pátria e Família. A esquerda se tocou que ninguém mais quer saber da esquerda, mesmo dentro das universidades. Ou seja, o rei ficou nu, ficou despido e todo mundo viu que ele era podre por dentro. É isso que aconteceu. Então as universidades perderam a sua credibilidade, perderam a sua moral, porque hoje as pessoas querem a dualidade. foi isso que a internet trouxe. Eu quero ver quem é de direita que está certo e quem é da direita que não passa de um tremendo babaca. Eu quero ver quem da esquerda está certo ou se não passa de um tremendo babaca. Eu lendo os dois lados, vendo os dois lados, eu consigo formar uma opinião crítica. Opinião crítica essa que a esquerda impede que aconteça no Brasil. Não é à toa que você está vendo esse governo aí. Para mim, um dos governos que mais tenta calar opositores de todos os tempos que eu já vi. É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado nosso primeiro editorial do dia. Espero ter sido claro para vocês. Foi um papo mais cabecinha aqui, mais chatinho esse negócio de falar de universidade, intelectuais, tudo. Mas é uma coisa que você precisa entender. É importante. Então, assim, ele até brincou aqui na matéria ao citar a matéria, o Francisco Bosco disse o seguinte, olha, perguntaram para ele se é um intelectual? Ele falou, intelectual desses de universidade, não. Porque, para mim, esses intelectuais de universidade são burros. Eu sou intelectual público, um intelectual que pensa, observa e expõe as minhas ideias. Nessa aí, eu também posso falar que eu sou um intelectual desses aí também? porque eu expo as minhas ideias aqui. Olha que eu estou me sentindo inteligentinho nessa aí. Brincadeira à parte, tá? Sempre gostei muito de leitura, sempre dediquei um bom tempo da minha vida, a vida acadêmica para entender um pouco mais. Direito, fiz direito, fiz minha pós-graduação, me especializei, fiz filosofia, mestrado em comércio internacional, porque eu sempre quis entender das leis, da filosofia e da economia. Então, a gente tenta trazer o conteúdo aqui para vocês, mas sempre, sabe, sem esse viés ideológico, mas sim com o viés consciente do que é o certo e do que é o errado, tá? Pelo menos do nosso ponto de vista, tá certo? Obrigado, pessoal. Confiança de vocês é muito importante para a gente, tá bom? Abraço e até o próximo editorial. tchau. Tchau.